Violência contra a mulher, réu é condenado a 20 anos de prisão por feminicídio em Cuiabá. Em sessão do Tribunal do Júri, realizada nesta segunda-feira, dia 4, em Cuiabá, Raoni Silva de Jesus foi condenado a 20 anos de prisão por feminicídio. Os jurados acolheram a tese defendida pelo Ministério Público e entenderam que o homicídio foi praticado por motivo torpe, com duas circunstâncias agravantes, emprego de meio cruel e praticado contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o crime foi cometido em 2 de abril de 2020, por volta das 21 horas, no condomínio Chapada dos Bandeirantes, bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá. Na ocasião, o réu desferiu mais de 15 golpes de faca contra a sua esposa, Aline Gomes de Souza. Consta na denúncia que, no dia do crime, estavam no apartamento do casal o filho de 4 anos de idade e a mãe do réu. Raoni Silva de Jesus utilizava o notebook no quarto quando chamou pela vítima. Assim que ela entrou no recinto, ele passou a agredi-la, puxando-a pelos braços e a jogando contra a parede, momento em que a sua mãe interveio, conseguindo segurá-lo e oportunizando a vítima que fugisse do local. Na sequência, Aline Gomes de Souza pegou o filho no colo e saiu em direção ao espaço comum do condomínio. No percurso, a vítima pediu para uma vizinha pegar o seu filho, implorando, entre aspas, salva meu filho, tendo o casal vizinho ficando com a criança. Depois, saiu correndo em direção ao estacionamento do condomínio, enquanto era perseguida pelo companheiro, que tentava arrastá-la de volta para o interior do apartamento. Abre aspas. E insurge dos autos que a genitora do réu começou a gritar por socorro e pedir ajuda, tendo efetuado ligações para a polícia militar, certamente no intuito de dissuadir o filho do seu intento criminoso. Nesse momento, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e saiu correndo novamente pelo estacionamento do condomínio em direção à portaria, fecha aspas, diz a denúncia. Destinado a ceifar a vida da companheira, relatou o MPMT, o réu retornou para o apartamento, pegou uma faca e foi ao encontro da vítima, tendo-a alcançado no estacionamento do condomínio, momento em que passou a golpeá-la severamente com a faca. Abre aspas. Os depoimentos colhidos durante a instrução processual, reafirmados hoje em plenário, demonstram que a relação do réu com a vítima sempre foi conturbada, envolvida por brigas, discussões e agressões, tanto que a mãe do réu, que residia na cidade de Primavera do Leste, se deslocou para Cuiabá no dia anterior ao crime para tentar acalmar a situação entre o casal, fecha aspas. Observou a juíza Mônica Catarina Perri Siqueira na sentença. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.